Salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos falar então do Bitcoin, que não conseguiu romper lá a região do 58. Teve uma resistência numa zona importante ali. Vou comentar pra vocês sobre essa região aqui. Se eu tô conectado na internet primeiro aqui, que eu tô sem internet. Agora eu já tô conectado aqui na minha internet aqui. Interessante. Ai, ai, que coisa, caras. Impressionante, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada do Bitcoin aqui, porque geralmente eu entro bastante aqui, pesquiso o Bitcoin também. Mas eu vejo um monte de gente estranha falando umas bobagens aqui o tempo todo, né? O cara falando que vai pra 100k na semana que vem e tal. Eu tô bullish no Bitcoin. Eu tô bullish no Bitcoin curto prazo. Olha o Michael Saber aqui, né? Mas vamos lá, vamos falar do Bitcoin aqui, pessoal, que não teve força pra romper essa região de existência, né? Quem viu a análise de ontem, eu comentei aqui nas zonas de open interest aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante. É bom me postar atenção quem tá operando no mercado. E essas zonas de open interest são realmente importantes, porque formam regiões de resistência. Olha só que interessante aqui, ó. Deixa eu fazer um update aqui, ó. Olha a gente a resistência pro Bitcoin aqui. A resistência tá aqui do open interest, ó. 58.300 dólares, mais ou menos, tá? Então vou até fazer um update aqui, porque eu não atualizei esse indicador aqui ainda. E a gente pode ver que o Bitcoin foi lá, bateu exatamente ali. Opa, fui desconectado. Vamos conectar aqui agora. Vamos conectar. Perdi minha conexão aqui. Paciência, peço paciência de vocês, pessoal, que eu não estou nos mesmos maiores dias aqui, não, tá? Deixa eu puxar o indicador aqui rapidinho e já volto aqui com vocês. Então agora sim aqui, vamos dar uma olhada nisso. Então a gente pode ver aqui que essa região com o Bitcoin teve resistência, ó. A gente tinha gente preso aqui, pessoal. Conforme você no começo ali, tava bem amarelinha aquela região. Então, é muita gente presa no Bitcoin. E se a gente puxar aqui o de um mês, que é o que eu mais gosto de usar aqui pra ver um período um pouco maior, a gente pode ver que aquela zona é exatamente onde o Bitcoin deixou a gente preso ali, tá? Tava no vídeo, no começo do vídeo eu tava mostrando exatamente ali, né? A zona que teve resistência pro preço, né? Aqui, ó, essa zona amarelinha ali. Inclusive vocês podem fazer o seguinte aqui, né? Eu gosto de fazer essa configuração pra poder ver um pouco melhor as zonas, né? Pra poder ver onde tem aqui aumento de Open Intras. E geralmente essas zonas de Open Intras aqui grandes são zonas que o pessoal tem de 100% a 0. Então o Bitcoin tentou fazer um rompimento de uma reversão de resistência no curto prazo. Ele precisaria fazer o pivô de alta aqui, ó, no curto prazo, ó. Ele não fez o pivô de alta, teve resistência exatamente ali, ó. E acabou rejeitando, né? Então agora o que ele precisa fazer pra romper essa região aqui? Começar a romper essa região de 58.400 seria muito bom, né? Essa coisa é de 1.300, na verdade, né? Seria muito bom. A gente tá formando liquidez acima também, que a gente pode ver no curto prazo. Vou mostrar pra vocês. Nesse indicador aqui agora. E, caras, eu ainda vou, tô com dificuldade aqui, ainda não dormi quase nada essa noite aí, tá? Só fazer um update pra vocês rápido aqui, meus Bitcoin. E vamos ver se amanhã eu vou voltar bem pra fazer uma live, porque amanhã vai ser um dia importante com o payroll, né? Amanhã vai ser um dia bem importante mesmo. E olha só como forma liquidez aqui nos 60 mil dólares agora, né? Então, pessoal, isso aqui é uma zona que, na minha opinião, é pra se expor no Bitcoin, tá? É pra fazer compras aí no Bitcoin nessa região. Quem não tá exposto, obviamente, né? Também é uma zona que eu considero interessante. Eu estou de olho pra fazer a compra pesada, se o Bitcoin vira aqui nos 53, 54. Mas eu não tenho certeza que vai lá, tá? Eu não posso garantir pra vocês que vai lá, realmente. Tá bom? Então, assim, minha recomendação é que se você não tá exposto, vai se expondo aí no Bitcoin. Se você tem experiência no mercado futuro, você sabe o que fazer, né? Mas aqui, na minha opinião, é uma zona, assim, de comprar, tá? Essa zona que o Bitcoin se encontra aqui é uma zona de comprar. Inclusive, você dá essa divergência aqui, bullish aqui no 4 horas, tá? Interessante. Tá bom? Então, assim, é pra se expor aí. Obviamente, não deixamos um volume muito grande, uma queda grande de R&P 3 aqui. Agora, isso poderia vir aqui ainda, tá? Poderia que vir ainda, acontecer isso aqui. Claro, se o Bitcoin começar a romper aqui os 58.300, a gente pode pegar a liquidez aqui em cima e se fizer esse rompimento aqui, ó, a gente começa a reverter a tendência em curto prazo, tá bom? Reverter se fizer o pivô de alta, né? Que nem falei no vídeo de ontem, tá bom? Mas romper os 60 mil dólares seria muito bom. E a zona que a gente tem liquidez aqui agora, ó. Como tem liquidez aqui nos 60 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin deixou a liquidez preparada ali, tá? Então, assim, não esperem pra se expor. Só se o Bitcoin vir aqui, tá? Vai se expondo aí que é uma região interessante, na minha opinião. Eu só tô esperando aqui uma região pra poder trabalhar com o stop um pouco melhor, porque esse aqui não tô muito confiante se vai ser bom o stop aqui não, tá? Eu acho que não é um bom ponto pra estopar, na minha opinião. Divido da liquidez que temos aqui embaixo. E acho que a galera fica muito otimista aqui também com essa divergência de 4 horas. Todo mundo começa a ver isso também, né? Então, assim, tô esperando aqui ainda uma porrada grande aqui do Bitcoin pra fazer uma exposição, tá? De repente aqui pode ser uma zona interessante fazer uma compra aí nos 53, 54, tá bom? Caso o Bitcoin comece a romper os 60, pessoal, daí fiquem de olho pro pivote alta, mas eu acho que daria já pra fazer uma compra Fibonacci, tá? Se começar a romper os 60 mil dólares aqui, ó, Fibonacci, compra, porque daí eu acho que tem chance de o Bitcoin buscar, né, romper a região lá dos 62, que é a região que a gente tem mais resistência aqui do Open Intras, né? Olha só, vou dar uma olhadinha aqui. Indicador de novo. E tudo isso aqui tá com todos os membros também, se você quiser aprender isso aqui tudo, tá? Tá explicadinho, certinho ali. Então, a gente tem aqui no Open Intras, a gente pode ver que é a região dos 60 mil dólares. Mas, desculpa, 62 tá com muita, com muito aumento de Open Intras. Vou puxar mais tempo aqui, porque pelo jeito que eu tô vendo, não tá aparecendo aqui não, né? Vamos ver aqui. Ó, essa zona aqui, pessoal, olha como tem gente presa aqui, ó, nessas regiões aqui em cima. Muita gente presa, ó. Então, isso aqui não vai ser tarefa fácil de comer romper direto, tá bom? Ó, aqui essas regiões aqui, ó, 62 mil, até 62 mil e 800, 600, aqui tem muita gente presa, tá bom? Então, isso é importante ver um flushzinho desse Open Intras, o pessoal perder dinheiro pra depois conseguir romper. Então, lembre-se, o pessoal tá preso aqui em cima. Imagina que você ficou preso no mercado, tá? Você comprou aqui nessa região, acabou abrindo posições nessa zona. Olha que o mercado ali, vai lá e o pessoal nem sai no 0,0, né? Prende o pessoal e não sai no 0,0. Então, quando é que essa galera aqui, ela... Quando é que isso aqui para de ser uma resistência que vai, né? Quando é que isso aqui deixa de ser uma resistência? Quando esse pessoal é liquidado ou estopado, tá? Então, isso pode ser mais abaixo, tá bom? Pode ser mais abaixo ainda. Então, por isso que eu acredito que a região dos 53, 54 pode ser uma zona interessante. Com volume legal, com queda no Open Intras, pode ser uma boa zona pra fazer uma exposição em Bitcoin, tá? Eu ia analisar aí as altcoins que o pessoal pediu, mas tô sem condições, pessoal. Tô realmente... Eu prefiro não fazer aqui porque... Fazer um negócio mal feito, eu prefiro não fazer. Deixa eu fazer um login aqui também nessa ferramenta, eu quero puxar aqui o indicador de sentimento. E olhando aqui o indicador de sentimento, parece que no curto prazo a coisa não ficou muito boa aqui, não. A gente teve, inclusive, nessa quedinha que a gente teve aqui agora, a gente teve aumento de Open Intras também, né? Então, esse é um ponto importante, parece que prende mais gente aqui também, ó. Então, não tá parecendo muito promissor o Bitcoin nessa região, tá bom? Mas eu acho que, né, como tem probabilidades de Bitcoin também fazer um movimento pra cima, você tem que, né, na região que tem que se expor aí, na minha opinião, pessoal. Eu estou otimista no Bitcoin ainda, tá? Postando que a gente não vai perder esses fundos aqui, tá bom? Então, vamos ver. Amanhã vai ser o dia importante, eu espero estar bem aqui amanhã, pessoal. Realmente terrível comia. Eu, ontem, achei que estava bem já, voltei a comer um pouco mais normal e piorou tudo, entendeu? Fazia muito tempo que eu não tinha problemas como esse e estava acostumado mais. Agora, realmente, fui pesquisar melhor o que fazer aí. Estou cuidando um pouco mais da alimentação, o que eu vou fazer pra poder me recuperar rápido aqui, tá bom? Espero amanhã conseguir fazer a live com vocês às 10 horas da manhã, tá? E, dependendo se melhorar, hoje eu faço análise aos altcoins até o final do dia, tá bom? Vamos ver se os altcoins seguram aí. Estava olhando a Pendle também aqui, acho que a Pendle tem ainda a chance de segurar nessas zonas aqui, pessoal. Tem muito volume, por exemplo, aqui, ó, tá? Nessas regiões tem volumes interessantes aqui, até essa zona aqui dos 2.30, por aqui. Até aqui tem volumes interessantes pra ela poder segurar. Tem várias altcoins que estão em zonas de suporte, tá? Então, eu vou comentar pra vocês daí, assim que possível, que eu puder analisar elas e com melhor. Eu volto aqui com vocês e tento passar pra vocês aí, tá? Peço desculpas, mas realmente nos últimos dias não tem sido fácil. Pra mim aqui não, tá? É isso, vamos lá, ver como é que eu sei lá ali, falando. Ah, vai que eu sei lá. Então é isso, pessoal. Vejo vocês aí uma boa quinta-feira. E a gente se vê, então, amanhã aí. Espero às 10 horas da manhã, tá bom? Um abraço e até mais.